Graças e paz, quem é vivo sempre aparece tá de volta. Bom dia, gente! Hoje nós teremos um dia atípico aqui em casa. Pela primeira vez, depois que eu virei mãe, eu acho que assim, é a primeira vez real oficial. Eu vou passar um dia inteiro sozinha. Sem as crianças, vai ser um dia de descanso. Eu botei o trabalho pra fazer, mas são trabalhos no computador. Mas só de eu estar sem as crianças, eu tenho certeza que eu vou conseguir descansar a minha cabeça, descansar, descansar, né? O que que acontece, gente? Eu estou doente. E aí, eu tô de atestado, hoje já é o terceiro dia. Só que nos dias anteriores, as crianças ficaram em casa comigo. Porque na terça o Miguel estava doente, eu fiquei mal também na terça. Ontem, a gente tinha que ir no médico, e aí, como eu ainda não sabia se era Covid ou não, eu decidi não levar a Mariana. E aí, a gente foi no médico, fez os exames. Não é Covid, mas eu estou com sinusite atacada. E com crise, pressão baixa. Pressão? Tá comendo uma fruta. Pressão tá muito baixa. E aí, o meu médico me aconselhou a deixar as crianças na escola hoje e descansar, gente. De descansar, tem um dia pra mim. E é isso que vai acontecer aqui hoje. Eu vou trabalhar, não, mas eu vou trabalhar sem as crianças. O que facilita muito o meu dia, a minha vida. Facilita demais. Então, tô arrumando aqui a mochila pra deixar o Miguel na escola. E eu vou fazer assim. Eu vou com o Miguel, levar a Mariana. Na volta, eu deixo o Miguel, né? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou soar meus dentes. Vou me arrumar. Eu quero ficar pronta. Porque a hora que eu voltar, eu já volto trabalhando. Eu tenho que pagar contas. Eu tenho várias contas pra me pagar. Eu tenho vídeo pra gravar, eu tenho vídeo pra editar. Eu tenho, na verdade, dois vídeos pra gravar. Que conto com esse de hoje também. Então, eu tenho várias coisinhas pra eu fazer hoje. E eu vou compartilhar com vocês. E esse vídeo vai sair bem em tempo real pra vocês amanhã. Mesmo vocês já conseguem assistir esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você pensa que tá tudo bem, seu filho acorda desse jeito. Vou dar um antialérgico pra ela. Ela começou a coçar ontem à noite. E agora amanheceu desse jeito. Eu vou dar um antialérgico pra ela. E se melhora. Ai, crianças, crianças, crianças. Nossa, meu Deus. Quando vai passar essa fase de tanta doença, de tanta coisa. Tá aqui, ó. Eles têm antialérgico. Por que eles são alérgicos? Ah... Como que é? Ácaros. Eu nunca sei falar o nome em português. Ácaros. Eu não sei falar o nome em português. Mamãe? Mamãe, eu meia-cante aqui. Mamãe, eu meia-cante aqui. Se inscreva no canal. 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 Mas enfim, tá tudo certo agora. Eu vou agora comer alguma coisa que eu preciso comer. E gente, já já eu tenho que sair pra buscar o melhor na escola, pra buscar as crianças. Que coisa. Preciso mandar esse aqui também. A hora que eu vou sair do médico, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui, vou mandar agora pra minha empresa, tá vendo? E eu ainda tenho tanta coisa pra fazer, eu não consegui fazer. Mas tá tudo certo, gente. Não vou reclamar, não. Deixa eu ver o que tem aqui pra ir mais fácil pra me comer. Talvez. Olha, só tem o ovo, senão eu ia fritar o ovo. Que, né? Minha comida é universal, é ovo. Não tem o que comer, eu como o ovo. Ai, meu Deus, tem nada aqui. Vamos ao mercado. Também já já fez problemas hoje. Ai, tem que ir ali. Ai, meu Deus do céu. Não tem nada de comer aqui em casa. Será que eu peço comida? Vou pedir comida. Eu vou pedir comida. Será que eu peço comida? Delícia. Tem de bom pra comer aqui. Vocês comeram? Porque euzinha aqui não comi nada até agora, gente. Já são, olha, quase três. Eu falei com vocês, era uma. São quase três. Duas horas depois. Porém, vou contar pra vocês o que eram as coisas que eu tinha que fazer na minha lista de hoje. Eu tinha que organizar coisas da ABS. Eu tinha que postar no Instagram, um reos de uma parceria. E tinha que postar nos stories também. Eu tinha que editar o vídeo de hoje, gravar uma publi da mesa, gravar uma publi que vai amanhã e gravar o vlog que vai amanhã, que no caso é o que eu tô gravando com vocês aqui já. Mas eu não vou ticar, porque vocês sabem, senão eu paro de gravar, né? Ligar na Mutueli, liguei. Ligar na OENE, liguei. Dentro disso, nas coisas de organizar a ABS, foi tipo assim, muita coisa. Que é coisa daqui de casa, a BS. E aí, gente, muita, 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 muita coisa que eu tinha pra mim fazer. Fiz muita coisa. Muita mesmo. E aí, o que que acontece? Eu consegui organizar as coisas do BS, postei as coisas no Insta, editei o vídeo de hoje. Liguei na Mutueli, liguei na OENE. E fiz outras coisas. E aí, o vídeo de hoje tá aqui subindo. E as outras coisas que eu tenho pra fazer, requer tempo. Bom, gravar o vídeo, eu tô gravando. Gravar a publi da mesa, eu não vou conseguir gravar agora, provavelmente. Talvez eu não grave hoje. E gravar a publi de amanhã, eu vou gravar mais tarde. E aí, desse vídeo que eu acabei de editar, eu tenho que fazer cap e subir ele pro canal. Então, o que que acontece? Ele tá ali subindo, ele tá exportando. Enquanto ele tá exportando, eu tô aqui organizando as coisas. Tô organizando a minha cama. O Miguel sai da escola hoje mais cedo. Então, eu vou buscar o Miguel já já na escola. Tipo, até 3h20 pra pegar ele na escola. Eu não sei se eu vou lá pegar ele. De lá, eu já vou buscar a Mariana. Ou se eu vou lá, pego ele e volto aqui. Porque eu tenho até 4h30 pra buscar a Mariana. Então, eu tenho que sair daqui de casa até 4h. Pra pegar ela lá. Tudo vai depender. Tudo vai depender. Mas, enfim. Eu não tenho tanto o que fazer aqui em casa. Eu preciso ir buscar o Miguel, buscar a Mariana. E depois que eu buscar eles, a gente precisa passar no mercado, comprar uma carninha. Fazer uma jantinha bem gostosa pra gente hoje. E a questão é que eu não posso enrolar. Porque eu tenho que estar com a janta pronta. Porque às 7h eu vou apostar, né, gente? Hoje eu vou apostar na Coloriz. Então, às 7h eu tenho que estar com tudo pronto. Porque eu gosto de apostar com calma, com paciência. Principalmente porque eu gosto de compartilhar com vocês. Quando eu tô fazendo essas apostas. E aí, então eu preciso estar com calma, com o tempo. Então, eu já quero deixar tudo pronto. Aqui em casa, no meu quarto, tá organizado. A única coisa aqui no meu quarto é aquele cesto ali que tem cueca e meia. Mas não tá me estrovando. Eu quero deixar pronto hoje. Porque amanhã, amanhã meu dia vai ser mais corrido, sabe? Aqui, tem ali no cesto roupa pra dobrar. Na máquina roupa pra dobrar. Que eu preciso fazer. Eu vou dobrar. E mais assim. Eu vou passar um paninho no chão. Tem que passar um paninho no chão. E aqui no quarto das crianças. Eu tenho que terminar de organizar o guarda-roupa desse. Que tem 4 dias. E aqui eu estou tentando arrumar o guarda-roupa dele. Mas isso aí, vocês vão ver num outro vlog que eu tô gravando pra vocês também. Essa organização do guarda-roupa deles. Então, tem muita coisa pra me fazer. Assim, né? Aí eu não sei como é que vai ser. O que é que vai ser. Ó, o vídeo aqui acabou de subir. Vou cortar. Então, agora eu já vou fazer o quê? Eu vou... Eu amo, né? Trabalhar fora. Vocês sabem disso. Mas... Eu tenho essa rotina, assim... De home office também é muito gostoso. O meu problema é que eu não tenho... Indisciplina. Eu não compro. Eu preciso comer, né? Eu vou tirar daqui já as roupas que estão aqui. Olha só o milagre acontecendo aqui nessa casa. Não tem roupa secando e não tem roupa lavando. Isso, gente. Isso é um milagre acontecendo aqui. Vocês acabaram de presenciar um... Pronto. Tô saindo. Tô deixando tudo feito. Tem um... Tem... Meu birrou, vou deixar desse jeito. Deixa perto. Deixa fechado. Deixa aperto. Meu birrou, vou deixar dessa forma que tá ali. Porque eu ainda tenho trabalhos pra fazer lá. Terminar de subir vídeo, essas coisas. Então, vou deixar daquele jeito. Aqui em casa, então, só tá o quarto das crianças pra fazer. Se eu não consigo fazer hoje, também não vou vir lá com isso, não. Amanhã, eu ainda tô em casa. Na verdade, amanhã ainda é sexta. Tô em casa mais três dias, então, se eu não conseguir, tem mais dias pra fazer. Vou buscar o Miguel, já vou aproveitar e pegar a Mariana, já vou aproveitar e ir no mercado. Depois, depois eu pego o milhão, vá no mercado, né? Que eu vou só com ele. E depois eu pego a Mariana. É mais fácil. Ou não. Eu não vou correr o risco de chegar atrasada pra pegar a Mariana. Ai, gente, eu tô tão certinha com essas coisas. Com o horário. De pegar ele na escola, assim. Eu não gosto de chegar atrasada. Eu troquei de roupa. Aquela... Nem falei com vocês, né? Que eu troquei de roupa. Mas é que eu ia gravar uma publi. E eu gosto meio que combinar a roupa com a marca, sabe? Não é toda... Não é obrigatório essa marca em si. Não é obrigatório. Tem marca que pede... Tem marca que pede pra você vestir uma roupa mais da cor. Mas essa não me pediu, não. Só que eu quis assim mesmo. Porque eu sei que traz mais credibilidade pra gente. Fica mais bonito. Dá aquela identidade visual. E mostra o cuidado que a gente tem com a marca, né? Peguei meu pimpolho. 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 Pensar sobre o meu homefacado. O meu medo é pegar trânsito. Não consigo chegar lá a tempo. De quatro e meia. Pra uma carne... O Miguel já tá aqui? Fala oi, Miguel. Oi! Oi! Já peguei ele. E agora vamos pegar a dona Mariana. Vamos lá buscar a princesa. Vamos lá. Depois a gente vai no mercado. É melhor eu ir logo. Pego ela logo. Fica mais preocupada. Mami, eu tôm bem. Mami, eu tôm bem. Tu não tôm bem? Sim. Ah, sim. Tu tá bom? Mami, eu tôm bem? Tôm bem? Sim. Eu tôm bem. Não tôm bem. Tu não tôm bem? Não. Mami, por que não tem água aqui? Por que que pegou? Mariana bebeu a água que tinha. Eu peguei a Mariana. Aqui, eu vim aqui no mercadinho brasileiro que tem aqui. Pra gente poder comer alguma coisa. E depois eu passar no mercado. Tô com muita fome. E até eu fazer comida e tudo. Você pode achar outro assim? Mamãe? Ah, ou assim. Eu vou quebrar a cabeça aqui. Você achou? Não. Aqui. Esse aqui. Peraí, Mariana. Mami, 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 Mami. Bom, meu rolê supermercado. Isso vai ficar pra amanhã. Provavelmente eu vou vlogar amanhã também. Porque está chovendo. E não tá chovendo assim. Ai, não chovinha não. Tá chovendo muito. Então, como eu tô com os dois, vai dar muito trabalho ir no supermercado com eles debaixo de chuva. Então, eu vou já, o quê? Pra casa. Solta você, Mariana. Já vou entrar em casa. E eu invento qualquer coisa de janta pra janta. O que tem lá em casa. Sabe o que eu tenho de saudade? Globo. Lembra do Globo, gente? Eu já falei da Globo pra vocês. De mim? É. Ai, eu te amo. De mim também. Saudade da Mami também? É. Depois você fala... Fala pra ela... Pra você ir lá visitar ela. Mas aqui é feio. Aqui é feio. Visita a Mami. Solta você. O Globo, quando eu morava na Espanha, que era um aplicativo de compra, tinha tudo pelo Globo e chegava em casa. Ai, era muito bom. Vai, tipo, vai... Vai, tipo... Vai! Tá vendo? Porque assim... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com essa chuvinha boa, tudo que eu queria era o que aí, gente? Mamãe! Não tem nada pra fazer agora, nem janta, nem nada. E só ficar de boa, eu deixo meus cuchutucos no sofá, eu deixo em uma televisão. Mamãe, me dá um carro. O carro é essa? Deixa eu ver. Tira o sapato, que a casa tá limpa. Sapato. O que? Mamãe, por que tem nada que é o sapato? Sujinha. O que é o sapato? Não, Mariana, é só o sapato, você não vai roubar ou não. Não, Mariana, é só o sapato. Já coloquei aqui agora um feijãozinho pra cozinhar, pra ir cozinhando, porque eu não quero enrolar com janta hoje. Gente, minha sogra me ligou, eu tava começando a janta. E eu fiquei uma hora com ela no telefone, gente, porque agora ela tem um fone igual a esse aqui, e aí acabou, gente. Se ela me liga, a gente fica horas, ela trabalhando de lá e eu de cá, conversando. E isso porque a gente mora praticamente junto, assim, né? Que a gente mora na mesma cidade. Mas aí eu fui fazendo a janta enquanto eu conversava com ela. E, ó, aqui eu tô cozinhando a batata, vou fazer um porê. Cozinhei feijão também com folha de ouro. E aí aqui também já afoguei ele. Aqui, ó, temos uma carne picadinha com tomatinho, cebolinha. E aqui o nosso arrozinho delicioso, saboroso. E tá aqui, ó, a jantinha já tá praticamente pronta. Isso aqui eu já posso colocar dentro da máquina pra lavar. Ó, minha máquina não tá cheia, então vai ser, vai ter espaço pra colocar comida. Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar banho já, crianças? Mamãe, não, eu quero, eu quero fazer você guardar a coisa. Já tá guardada, isso aqui tá sujo. E aí, ó, vou deixar a batata aqui cozinhando. Desligar isso aqui. Desligar isso aqui. Feijão que eu cozinhei tá aqui esfriando pra você colocar na geladeira. E você agora, vamos tomar banho, todo mundo. Vamos banhar, Mariana? Mamãe? Oi? Hum? Vamos tomar banho? Mamãe come. Sim? Então tampa aqui pra mamãe. Mamãe, começou a chover? Tampa, Mariana. Mamãe? Tá chovendo aqui. Ah, não. Não começou a chover. Step 1. Wake up, early gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Grow hard about what you wanna be. Step 4. F*** everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 E aí 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 A plataforma Da plataforma Da É real É real Eu não deixei de postar E eu não apaguei os vídeos Por não ser algo real Eu só não postei mais E eu só tirei os vídeos Por um único motivo Eu Deus Espírito Santo Jesus Cristo Só por isso Só devido a minha vida espiritual mesmo Tá bom? Então Por isso Vocês não viram mais vídeos Da 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 plataforma por aqui E provavelmente Vocês não verão É pelo simples fato De eu ter decidido Não falar sobre isso mais E não divulgar esse tipo de conteúdo mais Por ferir Eu achava que não feria Não feria a mim Mas feria o Espírito Santo E aí 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 A gente que é cristão A gente vai errar A gente vai acertar E é reconhecer que errou E fazer de tudo Pra voltar a fazer A coisa certa Entenderam? Então Por isso Eu não fiz a minha aposta Eu falei pra vocês Eu tava caçando Tipo assim Motivos Sabe? Pra justificar o meu erro Pra justificar o fato De eu estar apostando E eu tava errada De querer justificar O injustificável Entenderam? Então assim Não significa que Tive algum problema Com a plataforma Pelo contrário A plataforma é maravilhosa Ela realmente tá ali Ela Você realmente consegue dinheiro Mas É Eu preferi ser obediente A Deus e o Espírito Santo E não Postar mais sobre isso Entenderam? Por mais que seja Uma coisa que você Tenha as previsões Não é nada Muito a cega Mas se o Espírito Santo E Deus pediu Então eu não vou fazer mais Beleza? É isso Vou finalizar Eu vou logo com vocês Então Acho que era Deus Que tava também Fazendo com que nada Desse certo Pra me gravar Essas apostas com vocês Acho que era por isso Mas enfim Vou finalizar Um grande Hiper mega beijo Pra vocês Espero que vocês Tenham de certa forma Gostado Até o próximo vídeo Um grande beijo E tchau Tchau